Me desculpa, eu tinha esquecido de tomar um remédio. Ah, né? Bom? O que é que você quer com o meu marido? Eu? Eu é que faço a pergunta. O que o Raja ainda quer comigo? Por que ele fica me mandando torpedos, me avisando o dia que vai chegar? Me provocando, não basta tudo que ele me fez passar? Nehri, Nehri, Nehri. Meu marido nunca fez isso. Nunca. Fez. Fez, eu posso te mostrar. Não, Arunibaba. Você é quem estava sempre ligando pra ele. Eu atendi muitas vezes e você sabe muito bem disso. Eu liguei sim, mas eu só fiz isso porque ele me procurou. Eu vou te mostrar. Aqui. Olha. Veja. Arunibaba, não pode. Tá bem? Me avisando o dia que ia chegar, praticamente me pedindo que eu fosse buscá-la no aeroporto. Agora me diz, como é que eu poderia não responder? Alguém pode achar estranho que eu tenha respondido? Agora, agora a sua mensagem, eu realmente não... Minha? Sim. A sua? Licença. Essa. Veja. Olha. Arunibaba, eu não sei como você fez isso, mas fez. Você tá dizendo que eu forjei essa mensagem? Que eu inventei isso? E que? Não. Eu gostaria de saber como é que alguém forje uma mensagem dessa. Como é que eu posso ter inventado a origem de um recado? Eu vou te mostrar. Aqui. Olha. A firana estrangeira ligou para Raj. Eu mesma falei com ela. Ligou duas vezes procurando por Raj. Parei. E disse que estava retornando a ligação dele. Que ele tinha deixado muitas mensagens na secretária dela. Zúria. O quê? Parei. Eu nunca mandei nenhuma mensagem para você. Eu nunca liguei para você. Até bem pouco tempo atrás, eu nem sabia da sua existência. Até... Acaba você ligar para o meu marido. Se não foi você que escreveu, então... Então foi o Raj. Não tem outra explicação. Peçar contas ao seu marido. Eu não preciso pedir contas a ele. Eu não preciso perguntar nada a ele. Quando você ligou e eu atendi, pela primeira vez, ele me entregou o celular. Tique. Tique. Não é só o meu. Só o seu. Pra que que eu quero escutar outra coisa? Ouvi outro sorriso? Vem. Ele deu o celular para mim. Pra me dar a certeza que a firanga estrangeira tinha ficado no passado. Que não importava mais. Ele disse isso? É. Ele disse. Ele também deve ter te dito tudo que ele me fez passar. Deve ter te falado das promessas que ele me fez. De tudo que a gente combinou viver juntos. Ele te falou. Que marcou o casamento comigo. Que me fez vender tudo que tinha. Me fez largar meu emprego. Me fez me desfazer de tudo que... Ele me falou que não era feliz com você. Que não podia ser feliz com você. Falou que você nunca ia entender. Falou que você nunca podia entender o que ele sentia. Ele disse. Para mim ele disse muitas coisas também. Ele disse que se casou obrigado pela família e que nunca sentiu amor por você. Que era a mim que ele amava e que ele sempre amava. Acredito que ele... Que ele tenha te falado isso. Ele não precisou falar. Ele ainda não era casado comigo. Ainda não era meu marido. Ele ainda não era meu. Agora é. Nós ainda não tínhamos construído um amor. Agora nós construímos. Are, Papa. Nós temos um filho lindo. Eu gosto. Are. Não existe espaço para mais ninguém nas nossas vidas. Você ouviu bem. Por essas mensagens... Parece que existe. Mais do que existe... Parece que está faltando. Maribaba. Eu já disse tudo. Maribaba. Maribaba. Tem uma porta ali à sua direita. Atravessa aquela porta. Você tem medo... De não conseguir mais fingir tanto isso? Maribaba. Maribaba. O que você ainda quer de mim? Maribaba. Quando eu amei você, você não estava lá. Maribaba. Quando eu precisei de você, você não estava lá. Chega. Maribaba. Deixa. Eu amo meu marido. Eu quero meu marido. Você ouviu bem? Por que você entrou por essa porta? Porque eu precisava dizer isso olhando no seu olho. Porque eu queria olhar bem fundo no seu olho para ele te dizer e disse. Maribaba. Espera. Vai por vingança que você se casou. Não foi? Onde está Maia? 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 Ué? Eu sei. Maia... Maia estava quieta? Não pode. Vai por vingança. Foi por vingança. Foi por vingança. Foi por vingança, não foi? Foi por vingança, Maia. Maia! Maia! Desculpe, Barroã. Sobre joias. Eu pensei melhor a respeito da questão dos brincos. Tá? Vera. Eu acho que vou querer uma pulseira também. Você acha que você consegue? Ah, Tia. Ah, Tia. Eu consigo, eu consigo. Eu estava aqui. Me olhando essas imagens, muito bonitas. Ah, da Índia. A Mirim prometeu que vai me levar também. Barroã. Onde é? Barroã, que lugar é esse aqui, hein? Ah, esse é o Taj. O Taj, eu já vi um monte de cartões. É, é o Mambafor. Ah, vai ser lindo mesmo. Ai, quantos macaquinhos. Que coisinha mais linda. O macaquinho! Onde você está, mãe? Fique sempre perto de alguém. O Dalit não é confiável. Pode estar preparando alguma coisa pra gente. Foi pra isso que nos convidou. Tia. Sempre querendo me atingir e sabe o quanto vai me atingir se fizer você passar por qualquer tipo de constrangimento. O que ele pode fazer pra me atingir? Não pode fazer nada. Não sei, mãe. Fazer você comer uma comida que ele preparou e te deixar impura, como fez comigo. Tia. Ok. Chegaram? Chegaram. Quem será que me estás pegando? Nada. Eu não acredito. É a minha musa. Minha deusa. Nana. E o tremendão. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Erasmo Carlos. Me belisca ele seu. Palhaço. Tu não pediu? Não. Mari. Mari. Por que nós temos que estar aqui? Não é. Esse é o mundo dos negócios. Você não tem negócios a fazer com o Tarete. Porém, as fragilidades da Cadora não tem a sua. Tchau. Tchau. Como vai, Wright? Eu esqueci de perguntar. Como vão seus filhos? Não entendi. Eu perguntei como vão seus filhos. Lucapata. Meu filho, não. Sunili. Não vai nenhuma hostilidade nisso. Eu fiquei sabendo que você teve um outro filho. Eu achei curioso. Ele nasceu na mesma época que o primeiro, não é verdade? Lucapata. Vamos, por favor. Lu. Não vá mais longe do que já foi. Eu sou capaz de qualquer coisa se você encostar no meu filho. Vamos. André. O que você quer? O que você quer? É. O que você quer? Esse tal, ele te quer chegar. Não ligue para nada do que ele tinha isso. Ele quis te provocar. Tinha um tom de ameaça. Eu não senti isso. Eu senti que ele queria te provocar. Só isso. Tudo o que vem dele soa como uma ameaça, Maia. É, vai bom dia. Era uma ameaça. Ele ficou sabendo do filho de Bardi. O filho fora do casamento. Achou que era meu e acha que pode me intimidar com isso. Ei, marido, pelo parê, não pense mais nisso. Não pense mais nisso, eu não quero uma energia de guerra no nosso quarto. Não é bom para nós. Rari, eu sei que não é. Deku, olha pra você, veja como você está, tudo por causa dele. Ih, não é por causa dele, não é por causa dele. Eu estava pensando na sua mamadinha. Maria, será que o amor do meu sogro, será que o amor do meu sogro por ela diminuiu depois que nasceu o filho fora do casamento? Maria, um amor construído não diminui assim de um minuto para o outro. Maria, você tinha amor pela firanga estrangeira, eu sei. Maria, eu não sabia, mas hoje, olhando para trás, olha, Baba, eu percebo que não era para a felicidade de nenhum de nós. Você não tem noção de como as firangues estrangeiras são diferentes, como elas pensam diferente, elas sentem diferente. E se você tivesse tido um filho com ele? Maria, você está vendo as coisas que você pensa? Maria, nós já temos Nirashi. Afaste esses pensamentos de você. Você já me deu o filho homem que vai me abrir as portas do paraíso. Não perca seu tempo pensando em filhos que eu não tenho. Alô? Como? Eu não tenho coragem de contar a verdade sobre o meu filho. Nem sobre o filho dele. Pago o que ele é. Contar tudo é o mesmo que enfiar a própria cabeça na forca. Crucificar toda a minha família. Quem faria isso? Eu não consigo. Eu amo meu marido. Eu quero o meu marido. Todos os teus, vocês sabem. Eu queria tanto... Eu queria tanto poder falar toda a minha idade. Maria. 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 Deixa eu ver o cara dele. Maria. Estava conversando com o Ganesha. Comal vai abrir a correspondência e mandar por fax para nós. Melida, eu estive pensando. Não seria melhor não abrirmos a correspondência? Acho que seria melhor entregarmos fechada. Cara, Maria. Se o próprio pai autorizou? Diga. Diga. Você está longe. Nem, não estou. A mente está em você. Já marquei as passagens de volta. Vamos embora amanhã. Vamos embora amanhã. Anu. Vai, Raje. Marra, Raje. Porra, Raje. O que é isso? Você no Brasil não fala nada pra ninguém, rapaz. É uma viagem curta. Estamos indo embora. Olha, o que é isso? Vou ficar ofendido? Afinal, nós fazemos parte da mesma família. Somos parentes agora, hein? Ah, quer? Não é necessário formalidades nem cerimônias entre nós, hein? Oh, rádio, hein? O que foi? Fala uma coisa, Opachi. Como é que tá, Opachi? Vale disso, tá bem. Obrigado. O Baldi dele sabe das coisas, hein? Aprendi muito com o Baldi dele, olha só. Eu que achava que no quesito esperteza nós éramos bons, o Opachi me deu um baile. Vem cá, não, que você tá aqui. Ih, ô moça! Ih, hoje é dia de encontrar os amigos aqui, ó. É, a gente tá correndo. Dá um abraço, Nailana. Não, não, peraí, peraí. Quero te apresentar um amigo indiano meu, Rajananda. Quer dizer, um amigo, não. Meus amigos. Essa é a esposa dele, a Maia. Ó, a Duda trabalha com a Ilana lá no centro de estética. Vocês conhecem o centro de estética, né? Não é ele, não. Ô, Duda. Vem. Bom, já que você não me apresenta, muito prazer. César Galo Goulart. Lucas Garrido, tudo bom? Desculpa, meu namorado. Prazer. Meu parente indiano, olha só. Fala, Lucas. Fala. Com licença, tá na hora do planeio. Não, não, peraí, peraí. Não, é meu parente mesmo. Não, é que a minha filha casou com o irmão mais novo dele. Ah, aliás, como é que estão aqueles dois? Ô, Rajan, nem pra dar notícia deles. Você não aparece. Eu estou bem. Vamos. Vamos. Tchau. Com licença. Duda ao centro de estética, hein? É. Mas, viu, Rajan, eu tô estudando umas possibilidades de negócios na Índia, Eu vou ser sincero, eu achei super estranho. Parecia que você ficou sem chão. Eu fiquei mesmo. Você viu como o César é chato, é incômodo. Eu vi, sim. É quilômetros de distância. Mas não é dele que eu tô falando. Tinha alguma coisa ali que te incomodou mais. Uns 20 anos, talvez. Talvez não, com certeza. Andréia. Andréia. Já vai, dona Dura. Oi, você pode ficar com ele um pouquinho, por favor? Dá uma olhadinha na fralda, acho que tá molhada. Quem quer, mãe? Pequeno. Quer tomar alguma coisa? Não, não, não. Obrigada, não se preocupe. Sorvete? Doce de figo? Eu não. Eu vou pegar, por favor. Eu não quero te cobrar nada, mas... Você tem que resolver essa pendência com o pai do Tony. Não tem pendência nenhuma pra resolver, Lucas. Acabou. Tá tudo... Tá tudo muito claro entre a gente. Tem certeza disso? Tô te falando. Qual foi a última vez que você encontrou com ele? Será que a gente... Por favor, pode não falar nele? Tá tudo muito. Eu tô tentando varrer ele daqui. Joga ele pra janela. Pra que deixar embaixo do tapete assim? O que você sente por mim, Lucas? É difícil dizer. Que franqueza. Digamos que eu mergulhei, mas... Eu tô segurando o trabalho. Segurando ali. Salvo por um salva-vidas. Você ainda não tá inteira, Duda. E eu não sou suicida. Quem disse que eu não tô inteira? Lucas. Eu não sei se pela metade, nem que eu... Nem que eu quisesse, eu ia conseguir. É isso que você pensa? É. Então, por que... Qualquer referência ao mundo indiano te deixa assim? Altera o seu tom de voz, a sua postura, a sua fisonomia. Para. Ninguém nunca me falou isso. Enfim. É porque eu presto atenção em você. Essa é a diferença. Não vai brincar hoje? Não rindo, Duda, Duda. Não rindo de mim. Por quê? Não quer pôr sua roupa de príncipe e olhar os cães? Não rindo, Duda, não quero. O que é que aconteceu, Rari? Não aconteceu nada, Duda. Você não é assim triste. Rari. Eu não tô triste. Só... Só tô pensando. Ele não veio de novo. Ele deve estar no colégio. Ele estuda. Eu acho que ele tá fugindo. Com medo de Amitab atirar ele mesmo no fundo do poço. Será que ele chorou? Se fosse comigo, eu chorava. Vamos brincar? Vamos. Outro lugar pra gente brincar. A gente brincou com o Rari, lembra? Foi aqui mesmo. Isso. Tic. Tic, tic. Sim, barro. Quem? Quem? A filha de... Barat Mudaliar. Ah. E o que é que ela... O que é? Amiga, por enquanto. Embarato Mudaliar, né? Bem... Filho, eu continuo aqui, como sempre. Esperando por você. Adeus, Barroã. Barroã continua vivendo em torno de Maia. Gravitando em torno dela, como uma mariposa. Vive e existe só em torno da lâmpada. Ele não admite isso, ele não sabe disso. Ele pensa, acredita que está fugindo. Rari. Agora ele está tentando conquistar a filha de um milionário, Barat Mudaliar. Porque ele quer vencer o Dalit, que continua gritando mais alto, mais alto, dentro dele. Ele não sabe, ele não entende que só ele vai poder vencer esse Dalit. Esse ser menor, essa poeira do ser humano, que existe e insiste em gritar dentro dele. Só ele pode mudar isso. Nenhuma filha de milionário vai ajudá-lo a mudar isso. Nenhuma. Só ele, ele não entende que só ele vai poder vencer. Ele não entende que só ele vai poder vencer. You said move on, where do I go? I guess second best is all I will know Cause when I'm with him I am thinking of you Thinking of you What you would do if you were the one who was Spending the night Oh, I wish that I was looking into your eyes You're like an Indian, summer in the... Hi! 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 Well done! I'm going to go! Hi! Good! 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 Well done! Oh! My little princess, my little Maija! Look how he is beautiful! Oh, that's his sister! Nós pensamos muito em você, meu filho. Olha, deixa eu pegar ela, Xande. Quanta saudade, meu pequeno. Maia. Vem cá. Eu não posso acreditar, sogra. Tem que ver quando sai comigo, eu levo para o comércio. E ele vê o tecido, já estende a mãozinha, querendo pegar o tecido. É, comerciante, neto deu parte. Eu reconheço esse meu neto mesmo no meio de milhares de outras crianças. É um ananda. Ananda, isso. Mas e a viagem? Me conte, como é que foi? Maia, gostou muito do Brasil, não foi? De quê? Ai, sogra, eles são muito diferentes de nós. Eles são muito diferentes de nós e acham que nós é que somos estranhos. Pare, conte, conte mais. Eles passam o dia todo na praia, quase sem roupa. Homens e mulheres juntos uns com os outros. Como bárbaros. Eu vi, eu vi na internet, nos filmes. Por que você usa o computador para ver essas coisas? Ah, é. Porque ele dera um computador. Fizeram dela um homem. Por isso está assim. Ah, bagunque ele é da de... Fridy, ouça, Bartê. Maia não conseguia se acostumar quando ia comprar no comércio dos pirães. Isso, isso. Maia não conseguia se acostumar com isso. Ah, claro. Que graça que tem fazer uma negociação assim. Eles não tem, não conhecem e não tem a arte do comércio. Não tem. Como, como que você pode trabalhar assim se você não escuta os argumentos para baixar o preço? Se você não escuta isso, então você não precisa usar todas as lamparinas do seu juízo para manter o preço. Ah, 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 ah. Isso é muito triste. Porque eles não conseguem manter essa conversação que seria normal. Não há essa arte. Não há, não há. Porque na verdade eles não têm essa questão das castas. É por isso que não tem as castas. Porque eles não têm essa arte do comércio no sangue. Não existe, Tcha-Tcha. O comércio é como um jogo de xadrez. Em algum momento alguém vai dar o cheque mate. Ah, Tcha. Tcha-Tcha. Pare, Maia. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Como você pode me perguntar isso? Surya! Surya, como você pode me perguntar uma coisa dessa? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que você me fez encontrar a criança estrangeira? Me solta, Maia. Eu me solta. O que é louco? O que é louco? Tira a mão de mim. Já conheço as duas. Parem. O que é isso? O que é que vocês estão fazendo? Ela me atacou, Surya. Ah, me pagou antes, Surya. Você sabe o que você fez? Fale a verdade. A gente está louca. Chope, Carol. Chope, Carol. As duas. O que é isso? Vocês são cunhadas. Deveriam se portar como irmãs. E não como dois búlfalos. O que é isso? É esse o exemplo que vocês querem dar para a Nusha e para a Lalit? Minha de Sogra. Eu não fiz nada, Surya. Eu não quero ouvir mais a voz de vocês. Eu não quero ouvir mais nenhum som daqui dessa sala. Entenderam bem? Eu vou contar tudo isso para o meu marido. Ele vai saber o que fazer. Pode ser até que ele devolva as duas. Ai, é baguando isso. O que é isso? Quando nós fomos casar nossos filhos, nós fomos buscar duas noivas e não dois búfalos. Se vieram dois búfalos, nós podemos devolver, porque fomos enganados. Tchau, Lua Nusha. Estão avisadas, hein? Invejosa de quem, mãe? Da feira no estrangeiro? Ainda bem que os deuses não te deram um filho homem. Eu não tive filho homem, mas... Mesmo assim, o marido só tem olhos para mim. Não casou comigo, obrigado pela família. Parei. Eu escutei alguma coisa aqui? Tchau, mãe. Tchau.